Música Salve galera aqui o Gox e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez gente mais um vídeo aqui de Guerra Hora Spawn Gente, ontem acabou não tendo vídeo, eu tive alguns probleminhas com a internet Mas hoje estamos de volta, então me perdoe por não ter tido vídeo ontem, beleza? Hoje estamos aqui novamente, muito embrasado, muito feliz Então gente, se você gosta dessa série, já sabe o que fazer Deixa o likezão, se inscreve no canal que é muito importante E outra coisa, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que sair Ok? É muito importante caso você goste aqui do trabalho do Gox, caso você queira acompanhar Todos os dias os vídeos, belezinha? E é o seguinte, se você perdeu o último episódio, fica ligado que aí, siga no card Tem o link pra você assistir o último vídeo, demorou E é o seguinte, pessoal, é o seguinte Eu participei esses dias de um videozinho do Waze, tá certo? Que vai sair ou hoje, né? Ou saiu ontem ou hoje, eu não sei ao certo quando saiu No qual, mano, eu fui lá na dimensão do Homem-Formiga com ele, tá ligado? E velho, a gente encontrou uns negócios malucos lá Encontramos uma tal árvore de minério Que negócio é doido, quem sabe que é árvore de minério, mano? Tá ligado que o negócio não é boa coisa? E assim, gente, vocês podem ver aqui que meu inventário tá todo limpinho, né? Eu fui lá na minha antiga casa, que se não me engano era aqui, né? Onde eu ia fazer a casa, mas acabou que o Waze me chamou pro time do João E eu já me mudei de onde eu estava, agora eu tô na casa do João, né? Não, não tô na casa muito real, tá? Eu tô na casa lá dele no Mine, ok? Tô na casa do Mine dele, na caverna E eu vou começar em breve o projeto da Torre dos Vingadores Que ele aprovou, que ele achou uma boa ideia Então, velho, o negócio tá muito doido por aí pra vir pela série Então, velho, tem que deixar seu like aí embaixo Que é muito, muito importante, ok? E, meu, olha só Vou mostrar uma coisinha pra vocês Eu organizei aqui todo o meu inventário E fiz essa Golden Bag, né? Que eu tô com bastante ouro Eu comecei a abrir algumas Lucky Blocks em Offline Tipo assim, gente, eu comecei a explorar o mapa Pra ver se eu encontrava algumas coisas novas Então, tipo, eu saia andando aqui pra cima que nem louco Como vocês podem estar vendo E aqui, né, acho que era mais ou menos por aqui na Extreme Hills Tinha um monte de Lucky Blocks Eu fui abrindo E a partir disso eu consegui bastante ouro Com aquelas caixinhas de areia que vem, né? Vem quatro Lucky Blocks E, se não me engano, quatro blocos de ouro em cima Eu peguei tudo Fiz essa mochila aqui, né? Que é a Golden Bag of Holding Que ela é um baú portátil, tá ligado? Eu guardei todos os meus itens aqui, ó Meus ouros que sobraram em barra Aqui tem ouro em bloco Diamante Peguei os quartos que eu tinha guardado Tem tudo aqui, ok? E é o seguinte O mais importante é isso aqui Titanium Block Exatamente isso Titanium Block Que foi um dos itens que eu consegui lá na dimensão com o Ex E o que eu quero fazer com isso? Eu quero presentear, galera Eu quero fazer armadura de Ultimate pro pessoal, tá certo? Armadura de Ultimate é uma armadura muito forte Pra você ter noção, ó Utilidades A gente faz o Ingot E olha só The Ultimate Sword É uma espada que dá 40 de dano Ultimate Pick X, mano É uma picareta muito boa Com inquebrável Com, deixa eu ver Eficiência 10, 5 Eu não lembro agora qual que é Velho, é uma picareta muito forte Eu não vou fazer picareta Picareta vai ficar pra mim Porém, eu vou fazer armadura Pra todo mundo do time Que se não me engano É eu, né? É o Joãozinho É o, deixa eu ver O Ex É o Suco E eu não lembro mais o resto Eu não sei quem é o resto agora, tá certo? Mas, sei lá Eu acho que deve ser o Loki Eu não sei Eu vou fazer umas 6 armaduras Vou fazer bastante E olha Tem uma casinha aqui De quem que é essa casinha? Tem plaquinha? Casa do Yves Saint-Gabriel Dá pra ver que o negócio é bonito Diferenciado Então é por isso Olha a casinha aqui Tudo mais Vamos ver os itens Vamos ver os itens O cara tem Lightning Stone O cara tem Gold pra Dedell Aqui Mano, eu tô olhando tudo Se tiver alguma coisa Secreta aqui Já era Já era Olha Titanium Black Iron Ele já tá querendo fazer Né? As paradas Pra poder fazer O Switch Switch Fabricate Pra fazer as armaduras Interessante Bem 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 interessante Ok Ok Vamos parar de olhar, né? Na real Que a gente pode aproveitar Aqui a casa dele A crafting table dele E a gente pode começar O projeto dessa Dessa armadura Tá certo? Então ó Vamos ver Quantos ingot a gente já conseguiu Com 15 blocos Vamos lá E nossa Um Dois packs Dois packs e sete Esse aqui também vai dar a mesma coisa E vamos lá Como que eu tenho que fazer Né? O peitoral Tá aqui ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui pra cá Deixa eu ver Cadê o peitoral Aqui capacete A gente vai precisar de Iron Ok Eu acho que eu tenho um Iron aqui Boa Tenho bastante Iron Pegar aqui 4 packs Vamos transformar em Ingot de novo E deixa eu ver como que faz Se não me engano É assim E a gente coloca aqui Assim E assim Por um acaso Beleza Então eu vou fazer o meu Né? O do João O do Wess Quem mais? Quem mais? João O Wess Eu O Suco E talvez Loki Bota aqui Tá Vou fazer 6 vai Vou fazer 6 armaduras Beleza? Então bota aqui assim 6 6 Vamos gastar bastante Porém a gente tem bastante A gente só vai usar pra isso mesmo Então Não tem muita Importância Vai Fizemos aqui 6 capacetes Agora vamos partir pro peitoral Acho que vai gastar um pouco mais Calma 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok 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 Peitoral Calma Utilidades A gente vem pra cá assim Peitoral A gente coloca assim Ok Entendi Então Aqui Assim Assim E se não me engano Era assim E assim Calma Não É o contrário É o contrário Minha memória Tá fraca Calma Assim 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 Beleza Então vem 1 Vem 2 Vem 3 Ah é só fazer assim Que vai o equivalente de Iron pra gente Então bota aqui 6 já foram Muito bom Muito bom Agora O problema é que não vou ter espaço no inventário Minha mochila tá lotada Tá Como é que eu vou fazer? Eu já vou começar vestindo Uma né Vou vestindo as minhas Que já economiza Tá Pra fazer agora A calça Deixa eu ver Ok Entendi Entendi Assim Muito É vai sobrar bastante Bastante pra gente Então não temos com o que se preocupar Bota aqui 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 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ué Era pra ser assim não? 1 2 3 4 5 6 Beleza Deu certinho Beleza Problema que Assim Acabou meu ar Na real que não acabou não Porque Eu ainda tenho mais um pouco No baú Então calma Fizemos aqui já tudo certinho Agora falta só a bota Calma Pega aqui Mais iron É acabou meus irons Acabou todos meus irons fazendo isso Velho Meu Deus Tive até que um pouco de prejuízo Velho Calma Utilidades Pra cá E A gente consegue fazer Ah A gente não precisa de iron Perfeito Então vai 1 2 3 4 5 E 6 Ok Perfeito Coloca o nosso aqui E agora já estamos Full armadura De ultimate Muito Muito bom Bom Vamos fazer o seguinte Vamos virar aqui o nosso morf E vamos lá pra nossa base Pra nossa Nossa caverna Nem base ainda Não tem nada E eu vou colocar o baú Lá Beleza Vou colocar o baú lá Pelo menos do nosso time Não vou fazer baú pra todo mundo Fazer só pro nosso time Vou deixar tudo em um baúzinho Organizadinho pra todo mundo Poder pegar Porque velho Esse aqui é um presentaço Uma armadura de ultimate Assim Meu parceiro Não é qualquer um que dá Não é qualquer um que dá Armadura de ultimate É muito boa Velho É uma das Uma das melhores armaduras Tipo Que tem aqui pra gente No ar spawn Velho Uma das melhores Acho que nenhuma Supera Essa Essa armadura E o que que Esse negócio Branco aqui Tem alguém construindo aqui É O que que é isso Ah Isso aqui é a casa feia do ex Tô brincando A casinha dele tá Mais ou menos Mais ou menos Vai Ali em cima Se não me engano Aqui É o negócio do Loki A casa Stark dele Pelo menos é o que o ex Falou pra mim Tá na hora a gente Começar a construir Nossa base Velho Isso é fato Tá na hora a gente Começar a construir A nossa base Né Construir a torre dos Avengers O problema é Eu não sei nem por onde Começar Porque é muita coisa É muito bloco Eu preciso ver o projeto Todinho em algum site E tudo mais Pra ver se É um pouco Aliás Não é um pouco mais fácil Pra ver se a gente O que a gente vai precisar Pra fazer Se eu fosse fazer A torre dos Jovens Titãs Ia ser um pouco mais fácil Né Sou obrigado a dizer Porque tipo Ia usar quartzo e vidro E aquela construção Não é tão grande Né A dos Avengers É muito grande Esse que é o problema Velho Esse que é o problema Mas estamos chegando Aqui no nosso território E tá aqui né A caverna Do Menino João Então Vamos usar esse baúzinho Que por algum motivo Já tá aqui E vamos lá Capacete Coloca aqui Capacete 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 Ok Agora peitoral 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 E Foi Beleza Coloca pra cá Coloca pra cá Coloca pra cá Calma Assim Assim fica um pouco mais fácil Pelo menos né Agora assim Calma lá Deixa eu fazer um negócio interessante aqui Que fica mais fácil Pra gente poder lidar Boa Calma Esse aqui foi errado E Ok Tá aqui 1 2 3 4 5 Armaduras De ultimate Mega poderosas E eu agora Vou aproveitar E vou fazer a espada Pra mim né Porque velho A espada é uma das melhores Se não me engano É assim E assim Beleza Temos agora A espada de ultimate Que tem com a gente Sharpene 5 Tem smite Ruina dos artrópodes Knockback Looting Unbreaking Fire aspect Essa espada é muito Muito boa Meu Deus do céu Meu Deus do céu E vou aproveitar Pra fazer a picareta Também né Porque a picareta É uma das melhores Uma das melhores Picaretas aqui do jogo Calma Como é que faz mesmo Assim Aí beleza Fizemos aqui Picareta de ultimate Que tem 3 mil de durabilidade E tem eficiência E fortuna 5 Mano Você tem noção Que se eu quebrar um carvão Vai vir um monte Essa aqui é a melhor Picareta de todas A gente vai conseguir minério Pra caramba Com isso aqui Vamos conseguir minério Pra dedel Tá maluco Tá maluco Eu preciso testar ela Deixa eu ver Preciso testar ela Com alguma coisa Preciso testar com carvão De preferência Que vem bastante Carvão Diamante Vai ser muito bom Testar com essa picareta Velho E foi bom ter feito ela Porque eu quero começar A minerar Gente Eu quero começar a minerar Quero começar a juntar recursos Porque pra gente poder fazer As armaduras dos heróis A gente vai precisar de tokens E vai precisar também De De Como é que fala Minérios Pra poder craftar né mano Se eu não me engano O nome é Switch Aqui ó Esse aqui é o nome Switch Assemble Switch Não Switch Assemble E tipo A gente vai precisar de bloco De Black Iron Que não é difícil Mas a gente tem que achar A gente vai ter que precisar De um monitor Que vai precisar de Black Light Que também não é difícil Mas vai precisar de Lightning Stone E Tango E não sei o que Mano Não é simples Não é simples E por que que meu O meu ar ela parou De funcionar do nada Dandelion Isso aqui é Black Iron Eu tenho certeza Que isso aqui é Black Iron Black Iron Ingot E o bom É que A gente tem Aqui conosco Opa Mais Lightning Stone A gente tem conosco Aqui o bloco Que duplica Então A gente não precisa Se esforçar tanto É só de pegar Esses minérios Mais difíceis Que a gente não tem E colocar Para duplicar Que é sucesso Não tem o que temer Ela vai ficar duplicando Para a gente E vai duplicar rápido Fazer um monte Fazer tipo Uma mega plantação Dessas árvores Que duplicam Isso aqui é o que Que não está quebrando Não estou entendendo A gente ia precisar De silicone Não quebra Que esquisito Olha só Carvão Olha que beleza Ah é porque Lagou É porque lagou Por isso que não está quebrando Mas olha quanto carvão Meu Deus do céu Isso aqui é a melhor Picareta de todas Melhor picareta de todas Isso aqui é o que Titanium Titanium vai ser também Muito importante Isso aqui Cadê Char Mano Para que que serve isso Zinc Faz Brez Ingot Faz um cadeado Web Bicatri Blá 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 Isso aqui não serve para nada Isso aqui é inútil Isso aqui é inútil Isso aqui é o que Silicone Silicone também vai ser muito bom Vem para cá Silicone vai ser importante Conseguimos o que Safira isso aqui Mano Não Shine Ingot Thermal Ok Mano Essa picareta aqui vai ajudar Muita gente Vai ajudar muita gente mesmo Eu só não faço picareta Porque não vai acabar Todos os meus recursos Tá ligado Mas quem sabe Eu faça Não sei Talvez eu mude de ideia Eu faça picareta para geral Vamos ver Vamos ver Mas velho Já foi um Presentaço Já foi um Presentaço Peço que vocês Vão no canal de todo mundo E comentem No canal de todo mundo não No canal do meu time Do nosso time Que é o João O Wes O Suco E avisem eles Que eu deixei um presente Na caverna do João Num baúzinho Vou até botar uma plaquinha Em breve Informando que lá Que eu deixei E avisem eles Para eles pegarem Porque tipo Eu não quero fazer A toa o negócio Eu ia ficar muito triste Isso aqui não é formiga Isso aqui é formiga Nossa Isso aqui é diamante Me 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 Treze diamantes Só com Mano Tinha três A gente conseguiu treze Fortuna é incrível Mano É com essa graça E com essa alegria Que eu Aquilo ali também é diamante Calma 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 Vamos pegar aquele ali Para finalizar Mano Não tinha esse diamante aqui Eu não lembro Eu não lembro de ter visto Calma Tampa Tampa tudo Para não ter risco Para não ter risco E vem para o pai Vem para o pai Me Quinze diamantes Olha que beleza Mano Essa caverna aqui é boa Essa caverna aqui é muito boa Mas como eu estava falando Gente Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Tenham gostado da ideia De dar esse presente para a galera Mano Estou bem feliz Em fazer essa boa ação E não esqueça de avisar eles Do nosso time Do time Da The King Do The King Que eu fiz presentinho para todo mundo E deixei lá na caverna do João Muito importante Beleza Bom Eu estou nessa Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Valeu Falou E fui Tchau Tchau